Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar um recebidinho que eu tava querendo há muito tempo do ano passado, 2020, e finalmente consegui adquirir este ano, porque tava numa oferta muito boa no Shopee e eu tava querendo muito, mas ela tava porque assim, como as escolas estavam online, acho que eles estavam colocando os preços lá em cima, aqui em São Paulo não dava pra comprar de jeito nenhum, tava muito caro, muito falta da realidade, eu ia até comprar no Natal, de presente pra mim, pro canal, e aí eu esperei, aí passou janeiro, a gente tá em março, aí entrei lá e falei assim, não, só que assim, a Letícia tem uma de mesa, né, só que eu, a dela é um pouquinho maior, eu vi lá o tamanho, achei que era um tamanho bom, mas eu acho que tá bom, não tem necessidade de ser maior, né, porque ela veio, é a minha ring light, tô super feliz, se não me engano foi R$56,99, né, tava R$110, 10, tava até vendo com um rapaz que entrega aqui no metrô, né, perto de casa, porque a gente tem no metrô, e aí eu falei, na quarentena não dá pra ficar saindo e tal, então, essa daqui eu não sei, tava lá no, mas ela vem, né, o tripé, aí o Marco montou aqui pra mim, deixa eu mostrar, tá muito calor, eu tava com o cabelo bem mais comprido, dei uma cortada aqui em casa mesmo, né, eu prendo o cabelo, né, como aquele long bob, e aí tá mais curtinho, tô adorando, adoro, eu gosto, é que eu usei bastante tempo o cabelo curto, e aí agora o calor tá demais aqui em São Paulo, aí fico, né, tá esperando até ficar prendendo muito, eu queria mais curtinho, mas tá bom, porque vai entrar um frio, aí eu sinto frio aqui no pescoço, então, não cortei mais, senão eu tava querendo tirar o tom mais escuro também do cabelo, porque eu pintei de preto, né, pra tirar o vermelho e tchuf, tudo bem, então aqui ela tem 25 centímetros de diâmetro, eu achei que era um diâmetro maior e tal, mas a letizade dela é um pouquinho maior, mas nem tem necessidade, né, pra gravar e iluminar um pouquinho, que agora eu tô gravando à noite, então, tem essa luz, né, do teto ali, faz uma sombrinha aqui e tal, aí ela veio, né, com o tripé, e eu marco o montão aqui pra mim, então eu vou mostrar, eu achei o material bom, né, pelos, eu tenho o tripé aqui, aqui ela, assim, vou mostrar o pé, o pé assim, ó, triângulo, triângulo lá, é de metal, não é plástico, aqui não, esse encaixe é de plástico, então ela abre aqui embaixo, fica na linha, aí aqui ela tem pra aumentar, então ela chega a 2,10, então esse primeiro aqui, é que eu diminui pra mostrar, então eu abri um aqui, e depois eu abri, esse aqui é o primeiro, e esse é o segundo, assim, pra gravar, né, eu sentado aqui não preciso de tudo isso, mas eu vou começar a gravar, ó, daqui a pouco, as coisas aqui, ó, essa aqui é a outra parte, também é um metalzinho, metal, aí ele tem, né, aqui desenrosca, aqui tem uma parte, ó, tá vendo, tem uma borboletinha aqui que você gira, se precisar, né, se precisar, né, se precisar, então assim, pra gravar vídeo dos tutoriais, esse é legal, porque, coloca lá no chão, e liro em cima da mesa, né, tava gravando aqui com o iPad, tá, de um jeito que eu não tô achando legal, mas eu tava precisando, aí veio com essa base aqui, e a parte do celular, né, a hastezinha, ela é, você vira, dá pra virar, o celular, aqui também dá pra virar, ó, então, ó, que o Marco tem um tripédo ali, né, acho que ele é um pouco melhor, mas ele é fotógrafo também, então, né, e eu achei legal aqui, porque vira também, aí veio isso, né, o meu suporte, tá vendo ele bem completo, aí veio também, né, essa parte, então tá ligado aqui, tava vendo, porque tem uns que só tem o tripé, ou só a Rig Light, então assim, esse aqui tinha, tava completo, e assim, eu tinha colocado no carrinho, e não tinha comprado, ele tava mais caro, aí quando eu cheguei aos 56 reais, aí eu fui e comprei, frete graça, né, porque a gente tá no mês do consumidor, que é mais, e, então veio, ó, ruim porque só dá o celular, né, que eu, pra colocar, eu gosto de gravar no iPad, mas, nem dá, tô gravando no iPad, não no celular, porque assim, pra editar, eu, só que assim, vídeo grande eu não consigo, e ele é assim, putinho, só cabe o celular mesmo, não sei se tem esses, esse suporte pra iPad é grande, né, ele veio também pro controle, tá ligado, acabou o SD, né, eu coloquei no adaptador, aí tem quatro botões, onde tá aqui ligando, você liga, deixa eu colocar, vou diminuir aqui a intensidade, eu diminuo a intensidade da luz, acho que ela é mais fraca, ou aumenta, e forte, aumenta muito também, e troca cor, ó, amarelinha, branca, e tem essa fria, né, acho que é o branco frio, amarelo, e, essa daqui seria a branca luminosa, acho que essa aqui é fria, tá bem forte, tá bem forte, então, achei legal, acho que tava, não lembrou antes, mas, ela era mais carada, não, vou até colocar aqui, ó, a diferença, deixa eu ver se ficou, vou colocar aqui, porque eu tô gravando à noite, vou até colocar aqui, a diferença, porque eu não coloquei, eu não posicionei, eu não no lugar certo, mas, já dá uma iluminada, então, adorei, a notícia comprou, ano passado, por 40 e poucos reais, mas a dela é, o tripé pequenininho, que é pra ir em cima da mesa, né, ó, eu vou apagar aqui, só pra vocês verem, eu tô gravando à noite, peraí, cadê o controle? Achei o controle, ó, sem luz, é que eu não posicionei ela à direita, né, os meus óculos aparecem, acho que eu não tô, sabe a diferença? Ela não tá posicionada à direita, diferença, vou trocar a cor aqui, amarelinha, eu gosto desse, essa aqui, ó, amarela, acho que essa é branca, e essa aqui é uma econômica. Temos um chope que tem rosa, azul, mas, né, tinha necessidade, eu vou deixar nessa aqui, ó, vim um pouco, aumentar, ó, bem forte, adorei, adorei, também que eu esperei, porque senão ia me arrepender hoje, então eu esperei pra comprar, mas aí quando eu vi no carro, quando tava 60, eu vou, nossa, de 110 abaixou bastante, né, 110, e, eu deixei no carrinho, aí fui ver de novo, tá com desconto de novo, lá, mais barato que isso também, né, você não pode até ser, mas como a gente tá no consumidor, não teve frete, e veio super rápido, porque eu fechei a compra, tem uma semana, veio voando, achei, né, mas veio, aí veio outro pé numa caixinha, e a ring light, com os, as partezinhas, né, nessa aqui, então, adorei, assim, às vezes, né, assim, tô tentando gravar no fim de semana, mas a gente tem uns vizinhos, que eu adoro fazer uns churrascos, recebo os amigos, e não dá, ele soma muito alto, porque ele ficou no quintal, né, e meu quarto tá pra tudo quintal, né, fica na parte de trás, né, não consegui me gravar, então, assim, o único momento é durante a semana, e a noite, então, eu falei, essa ring light vai ser, e mesmo para os meus tutoriais, eu tava usando, o iPad, só que eu tava colocando, no suporte que eu tenho, só que ele é de, pra colocar em vidro, só que aí, na minha janela, eu não tava legal, porque eu não tava filmando, então, aí eu coloquei, né, porta, porta, retrato, né, que tem vidro, então, eu faço lá, o negócio, e coloco esse suporte, nesse, e, né, ele fica assim, só que eu tenho que ficar ajeitando, porque eu tenho horas que ele abaixa muito, então, eu vou ter que começar a gravar, no celular, porque no celular eu vou ter que cortar muito, né, não que eu não corte no iPad, porque no iPad, eu só consigo 15 minutos, máximo, no celular, passado disso, né, massa, eu tenho que ficar, ainda não aprendo, tô aprendendo a editar no celular, no iPad é super rapidinho, só que no celular tem outras, né, outras funções lá, que no iPad eu não tenho, mas aí eu vou começar, porque assim, dependendo do tutorial, eu tenho que esperar secar, então assim, eu vou ter que parar o, do certo eu parar, né, eu vou parar o celular, a hora que tiver ok, volto de novo, às vezes eu faço aqui, tô ali, o cachorro tá notindo, né, gente, tem cachorrinho, alguém tá falando alto, às vezes alguém me chama, eu tenho que responder, eu paro o vídeo, então eu vou ter que fazer isso, porque aqui eu consigo editar melhor, mas adorei, era o presente de Natal, chegou atrasadinho, mas foi bom, né, porque, 50 reais de desconto, aqui eu tava vendo, né, porque eu falei assim, vou comprar lá, tinha frete e tal, então eu falei assim, eu vou comprar até aqui em São Paulo, que tinha gente, no começo tava 70, foi pra 90, depois 110, falei, 120, aí não vou comprar não, aí esperei, né, eu falei, vou, vou me virando aqui, aí chegou, hoje, então meninas e meninas, espero que vocês tenham gostado, eu adorei, a Letícia falou assim, ah, é pequena, mas acho que eu tinha ligado ela ainda, mas tá ótima, maravilhosa, é do jeito que eu queria, maior não tem necessidade, agora que eu vou, que eu tô com o bochadinho aqui, mas acho que dá, um negocinho de encaixar, eu ia comprar uma de mesa, mas, não, não dá, que na mesa eu tenho que colocar na mesa, eu vou ter que tirar tudo pra colocar lá em cima, essa daqui ela vai ficar no chão, né, então dá pra, na mesa onde eu gravo os tutoriais, e essa mesa onde eu gravo os, esses bidinhos, as comprinhas, etc e tal, o topé dela é assim, né, curtinho, não é, o topé é comprido, é assim, curto, mas aqui eu não tenho espaço, né, praticamente eu ocupo a mesa inteira com as minhas coisinhas, e lá onde eu gravo também, de um lado na mesa tem a minha máquina de costura, do outro lado onde eu tenho, a tábua de corte, que eu gravo os vídeos, né, de tutorial, eu tava esperando, né, a ring light pra conseguir gravar legal, gravo, né, mas eu acho que, do jeito que fica assim, o iPad não fica legal, né, eu vou ver o jeito, né, dele pegar essa, base de corte ali, pra ficar legal, então, espero que vocês tenham gostado, estou adorando, era o que eu queria, né, pro canal, mas eu preciso comprar, porque como eu gravo lá, eu tenho um microfone, eu preciso comprar um outro microfone, no Shopee também tem, mas eu vou tá comprando agora, pra colocar aqui, porque, não, coloco no máximo o volume aqui do iPad, mas é legal com o microfone, que a gravação fica melhor, então é isso, até o próximo vídeo, beijinho, tchau, tchau,